Música Estamos aqui com Dani Floreste do PSD, candidato a prefeito em Pirapora do Bom Jesus. Seja bem-vindo, Dani. Obrigado, Simone. Obrigado à Conectv, ao Diário da Região, pelo espaço e pela oportunidade. Vamos abordar cinco vertentes básicas. Saúde, educação, habitação, mobilidade urbana e segurança pública. No finalzinho a gente abre para o senhor expor qualquer coisa do seu plano de governo que mereça uma atenção maior e não tenha sido abordado na entrevista, tá bom? Ok. Vamos lá, candidato? Vamos. Vamos começar por saúde? Sim. Saúde, quais são os seus planos se for eleito? Bom, a saúde em Pirapora, de um modo geral, vem evoluindo bastante. Mas tem um bairro ainda no Paiol que precisa ter um pronto-socorro 24 horas e isso nós vamos construir. Já fomos atrás da emenda parlamentar, né? Já tem esse recurso destinado se nós ganharmos a eleição. De quem é a emenda parlamentar, candidato? Do deputado Carlos Zaratini. Zaratini? Zaratini. Tem também o centro de especialidades que passou por uma reforma, por uma transformação grande agora e a ideia nossa é trazer mais especialidades para esse centro de especialidades que é o AME, né? Hoje, quais são as especialidades de lá? Tem otorrino, tem dermatologista, tem pediatra, tem ginecologista, tem o clínico geral. E o que o senhor pretende trazer? Pretendemos trazer cardiologista e neurologista. Perfeito. O senhor tem muita fila de espera por consulta lá? Não, a nossa fila de espera, até porque trabalhamos com uma regulação também via cross, né? Então, as demandas são diluídas ao longo desse período aí. São atendidas? São atendidas. Habitação, candidato? Quais são os seus projetos para habitação? Nosso projeto. Pirapora hoje sofre bastante com algumas áreas que foram praticamente invadidas, né? E a ideia nossa é trabalhar junto ao governo do estado e ao governo federal para trazer emendas para a construção de moradias populares para essas pessoas que estão nas áreas de riscos. É área de risco isso? Quantas famílias? O senhor já tem um levantamento ou ainda não? Não, não temos esses dados ainda. Total de áreas, assim, ainda não? Não. Não. Mas a proposta é fazer apartamentos estilo CDHU? Seria isso? Sim, sim, CDHU. Tá, perfeito. O senhor tinha falado também alguma coisa de saúde animal. Sim. O que o senhor pretende fazer para a saúde animal? Eu sou fã, sou apaixonado, né? Eu tenho também minha animalzinha de estimação, uma cachorrinha, né? E a ideia nossa é criar um ambulatório móvel, né? Junto com o ambulatório móvel, um SAMU, para fazer essa parte de resgate, já que Pirapora não tem um hospital veterinário. Então, para atender essa demanda, a criação dessa unidade móvel, para atender tanto a parte ambulatorial, como a parte de urgência e emergência dos PETs. Candidato, área da educação, quais são os seus planos? A nossa meta, para que o próximo ano, se eleito, com certeza seremos, né? É ampliar o número de vagas nas creches. No bairro do Parque Paiol, tem a creche Caio Bruno, que hoje atende 100 crianças. A ideia nossa é que seja atendida 200. No bairro do Jardim Bom Jesus, tem a EMEI, que é a creche Ensino Infantil, né? Escola Infantil. A ideia é transformar também. Hoje atende 80 crianças, transformar para 160 crianças. Também usar o fundo do Fundeb, né? Que é o resíduo para aplicar aos professores. O senhor hoje tem déficit de vagas para creche ou não tem fila lá? Não, a nossa cidade é a única da região metropolitana que é zero o número de espera. Não tem ninguém na fila de espera. E a ideia nossa é manter isso. Plano de carreira, valorização dos profissionais. Plano de carreira, colocar em prática o plano de carreira. Também para complementar a questão da creche, hoje ela atende das 8 da manhã às 17. Nós vamos ampliar esse horário das 7 da manhã às 19 horas. Em período integral, para que a mãe que trabalha fora tenha mais comodidade para deixar o filho na creche e para retirar na saída também. Perfeito. E além das creches, o senhor pretende ensino integral nas escolas também do ensino fundamental? A ideia nossa é criar uma creche escola também no bairro do Bandeirantes. Integral também? Integral. Tá. Segurança pública. Pirapora é uma cidade relativamente tranquila, né? Mas mesmo assim, quais são os seus planos? Nosso plano é aumentar o efetivo da guarda. Hoje nós temos 13 guardas municipais, né? Que atendem toda a demanda da cidade. Ao final do nosso governo, a ideia é que se feche com 43 guardas municipais. Para vocês terem uma ideia, o governo do estado, eles têm uma meta de um policial militar para cada mil habitantes. A nossa meta é ter um guarda municipal para 430 habitantes, mais ou menos. Perfeito. Ora, isso, posso complementar? Pode, sim, deve. Implantação de LED, né? 100% em toda a cidade, gerando mais economia, gerando mais segurança para as pessoas. Trabalhar na parte de qualificação dos guardas, treinamento, equipamentos, viaturas. Essa é a nossa proposta. O plano de carreira da guarda, existe essa reivindicação? Existe. Já existe o plano de carreira. Já existe o plano de carreira. Já existe. Mobilidade urbana. Pirapora, acredito eu, que seja tranquilo, mas deve ter algum probleminha lá para resolver, não tem não? Pirapora hoje tem um grande diferencial também, que é o expresso piraporano, tarifa zero. O morador de Pirapora não paga passagem para ir de um bairro para o outro. A nossa ideia é o quê? Ampliar esse projeto para outros bairros, os bairros mais distantes. Hoje são os bairros mais próximos do centro, é isso? Mais próximos ao centro. O senhor quer levar essa tarifa zero para os bairros mais periféricos? Os bairros mais distantes, isso. Isso atenderia qual percentual da população? Acredito que uns 90%, mais ou menos. Uns 90%? Isso já logo no início da gestão ou não? Já no início da gestão. Perfeito. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa, candidato? Sim, quero aproveitar a oportunidade e dizer que o nosso carro-chefe também vai ser a criação de um novo polo industrial. A criação, geração de empregos. Vamos aproveitar a experiência que o Alexandre tem, que é o nosso vice, usar essa experiência dele administrativa e empresarial para buscar esse novo empreendimento na cidade. A ideia nossa é que até o final do governo a gente consiga gerar 1.500 empregos na nossa cidade. Também quero falar da nossa proposta para o Paiol, que é levar uma base da Guarda Municipal. Hoje o Paiol não tem uma base da Guarda Municipal. Vai precisar ter uma base também e nós vamos fazer. Precisa ter uma base da SAMU. Essa base da SAMU nós vamos construir também no Parque Paiol. Aqui na região, algumas guardas, como Itapevi e Osasco, estão começando a usar submetralhadoras. A Pirapora precisa desse armamento pesado ou não? Sempre é bom, né? Segurança nunca é demais. E nós vamos trabalhar para que isso tenha também na nossa cidade. Submetralhadoras? Submetralhadoras. Pistola .40? .40, que é uma arma, né? Já usa .40, né? Já usam isso. Já usam isso. Agora a ideia é cada vez melhorar mais, né? O turismo hoje... O turismo religioso é muito forte em Pirapora, né? Muito forte. Com a pandemia ele deve ter sido muito afetado. Como o senhor pretende recuperar isso e como o senhor pretende investir no turismo de Pirapora? Pirapora hoje já é reconhecida como município de interesse turístico. Então a nossa ideia é que utiliza esse recurso que é do MIT para poder fomentar ações que tragam o turista para a cidade novamente. Eu posso estar um pouco desatualizada, mas eu me lembro que um tempo atrás havia uma reclamação de mais restaurantes e hotéis em Pirapora. Isso já foi sanado ou isso tem que ser sanado? Foi sanado até porque era um dos requisitos para Pirapora ganhar esse título de interesse turístico. Foi ter mais restaurantes e hotéis para o turista. Tá ok. Candidato, muito obrigada. Uma boa campanha e estamos à disposição. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto